Olá, tudo bem com você? Eu tenho prazer, alegria de neste momento conversar aqui com meu amigo o Rafael Cristi Lopes, ele é doutor em cosmologia, professor de física, mas o assunto hoje aqui não vai ser física nem cosmologia, se bem que seria uma conversa bem legal também, né? Porque sabe, um outro dia a gente conversa aí sobre cosmologia. Hoje o assunto é livro. Rafael, você pode vir lá atrás dele e atrás de mim também, Rafael e eu somos apaixonados por livros, né? E o propósito aqui desta nossa conversa, desse vídeo, é motivar também você que está nos assistindo as boas leituras, ok? Você sabe que aqui no meu canal eu tenho uma playlist com o título Dicas de Leitura, espero que você vá lá, confira os livros que a gente indica sempre aqui de vez em quando a gente está indicando algum livro bom aqui para você ler. No meu blog outraleitura.com.br também tem um bannerzinho lateral ali com o título Livros que você precisa ler. Uma lista ali de dezenas de livros que eu indico para os leitores, especialmente aqueles que vão enveredar para a universidade, eles deveriam ler antes de começar a vida acadêmica. Mas ok. O Rafa, o Rafa é meu amigo, né? A gente já se conhece há um bom tempo e ele criou um projeto muito interessante. Aliás, hoje vamos falar sobre dois projetos. Um derivou do primeiro. Vamos começar pelo primeiro. Rafa, você criou aí o arroba cristianismo absoluto no Instagram, ok? Você está vendo aqui embaixo aí no vídeo para você então seguir aí o perfil, que é muito bom, por sinal. De onde surgiu essa ideia e qual é o propósito desse perfil aí seu no Instagram? Oi, Michel, sou em primeiro lugar. Oi, pessoal. Quero primeiro agradecer a você pela oportunidade de a gente poder ter esse papo, essa conversa sobre um tema que, como você diz, nós amamos. E eu fico muito, muito feliz e à vontade para falar sobre essa temática. Então, o projeto Cristianismo Absoluto, ele nasceu com um propósito bem simples e talvez ambicioso. A ideia basicamente é, se você for observar, ele tem um site, eu criei um site, eu fiz um domínio chamado cristianismoabsoluto.com.br. Você pode até colocar o link aí depois. Você vai observar lá que os textos, as reflexões que são postadas ali, a ideia é fazer as pessoas interpretarem a realidade a partir de uma plataforma sólida, que é o cristianismo. Como pensar a realidade, os problemas da realidade, como pensar a vida sobre uma ótica fundamentada no cristianismo. cristianismo. Então, com base nessa visão, nós abrimos o perfil cristianismo absoluto no Instagram, que é um dos meios de divulgação que nós temos feito do material que sai no site ou de outros materiais, textos que existem na internet. Por que, Michelson, isso aconteceu? Por que surgiu a tua pergunta e que é muito, muito importante? Se nós formos observar, Michelson, hoje em dia, o cristianismo, bem como as religiões cristãs hoje, elas tenderam a um comportamento, a um comportamento em geral, baseado em um espiritualismo, que é diferente da espiritualidade, onde as pessoas começaram a tratar o cristianismo apenas, quase como um conto de fadas, numa relação espiritualista e também emocionalista. Esqueceram que o cristianismo, acima de tudo, é uma plataforma da verdade. Ele é a verdade. E como a verdade, essa verdade, ela se identifica com a realidade, porque ela é a própria realidade. E por falta dessa visão, dessa solidez de interpretação da realidade, muitas pessoas têm tido uma relação com o Cristo e com a sua verdade muito tênue, muito fraca. E a ideia é mostrar, divulgar nesse perfil informações, reflexões, que as pessoas possam olhar o cristianismo de maneira diferente. Eu gosto de colocar lá, por exemplo, citações de autores, onde eles pensam e onde eles têm aqueles insights que a gente diz, poxa, realmente é isso? É muito melhor pensar dessa maneira do que de outra forma. Então, o cristianismo absoluto, ele nasce dessa forma, com essa perspectiva. E quem for no site vai observar que eu tenho postado alguns textos que eu escrevo, alguns de outras pessoas, mas todos com essa visão, para refletir sobre a realidade, tendo como lente, como perspectiva, a visão cristã. Rafael, uma curiosidade, né? Tanto você quanto eu admiramos muito uma autora, uma cientista chamada Nancy Percy. E ela é autora do livro Verdade Absoluta, um livro muito bom, por sinal. Tremendo livro. Houve alguma inspiração aí? Alguma inspiração mesmo, né? Cristianismo absoluto, Verdade Absoluta. Completamente, completamente. Eu até já conversei com você que eu conheci esse livro através do seu canal, do seu site, lá no site, nas suas sugestões de leitura. Um dos primeiros livros que eu conheci foi o Verdade Absoluta, da Nancy Peirce. Quando eu comprei esse livro, eu estava em São Paulo, no doutorado, quando eu comecei a ler o Michel, foi uma sensação incrível. Eu descobri um olhar sobre a realidade, sobre a história da humanidade, sobre como a humanidade foi se perdendo, dissolvendo esse conceito de verdade absoluta, que é a essência do cristianismo e que precisa ser recuperado. Hoje em dia, a gente tem o péssimo hábito de fazer compartimentações da nossa vida. Tem a vida religiosa em alguns momentos, eu tenho a vida separada em outros, secular em outros, e ela mostra que isso é um efeito que nós recebemos ao longo da história, que não era para ser assim. E quando eu vi isso, eu disse que incrível, incrível isso. Aí tem uma frase, se eu não engano, ela cita nesse livro, que diz, eu acho que é do Spurgel, que reflete bem a ideia que o cristianismo é como um leão enjaulado. A gente não precisa se esforçar muito, é só soltar ele. Então, o cristianismo é isso. Tem outra citação que ela faz de um dos autores que nós vamos comentar, o Francis Schaeffer, que é o mentor, inclusive, da Nancy Peirce, onde ele diz que o cristianismo é a verdade com V maiúsculo. Eu acho isso sensacional. Esse olhar transformou a minha vida. Então, eu passei a olhar toda a realidade através do cristianismo absoluto, da ideia de solidez que ela trouxe. E foi desse livro mesmo, não é tipo, você pensou nisso antes e se identificou, não. Foi desse livro, desse conceito, que nós surgimos a ideia. Cristianismo absoluto. Que bom, que bom. E já fica aqui, então, a primeira dica, né? Leia o livro Verdade Absoluta, de Nancy Peirce. É muito bom, muito bom. É dessa CPAD, né? Exatamente. Rafael, então, a ideia do cristianismo absoluto foi justamente essa, né? De mostrar às pessoas que o cristianismo é uma cosmovisão tremendamente poderosa. Aliás, eu me lembrei agora de um outro autor também que eu gosto, que eu admiro, que é um jornalista cristão americano, o Philip Yancey. E no livro O Jesus, que eu nunca conheci, ele fala que domesticaram o cristianismo, né? Tentaram tornar o cristianismo uma religiãozinha qualquer a mais, quando na verdade é a religião, é a verdade com V maiúsculo. Eu sei que pode parecer um tanto assim arrogante falar desse jeito, né? Mas daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre essa questão de verdade, de verdade absoluta, enfim, né? Mas, de fato, muita gente acabou domesticando o cristianismo. Esse leão, né? Nós temos que desenjaulá-lo, né? Temos que libertar o Deus de seu cativeiro, né? Mental. Mas, ok. Mais alguma coisa sobre o cristianismo absoluto, Rafael, que você quer falar? Só que eu queria que as pessoas pudessem ler um pouco, se quiser dar sugestões. Tem o perfil no Instagram e tem o site. O site tem alguns textos e a ideia, pessoal, é que vocês possam, assim como eu, passar por essa experiência de ter a sua fé não desafiada, é desafiada, mas fortalecida. Isso é muito importante, me ajudou muito. Que bom. Bom, aí do Cristianismo Absoluto derivou um outro projeto, né? Na verdade está ligado ao perfil ali, ao Instagram, o Cristianismo Absoluto. Você e um amigo, se quiser apresentá-lo também, falar um pouquinho dele, criaram um outro projeto com o nome de Clube de... Clube de Leitura. Clube de Leitura, né? Do Cristianismo Absoluto. Exatamente. Que projeto é esse? Ele nasceu com base em que necessidade que vocês identificaram? Fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto, que por sinal, se não me engano, começa amanhã, né? Segunda-feira, dia 15 de março. Isso, exatamente. O que é interessante, Michelson, esse projeto nasceu, como você colocou, de uma parceria com uma pessoa que, tal como eu, é apaixonada tanto por livros, quanto por esse olhar sobre o Cristianismo de maneira sólida, sobre a realidade a partir da ótica do Cristianismo, inclusive já tendo lido alguns dos autores que eu também li. O professor Caio Magno, que é um jovem que, ao longo de trocando ideias com ele nos últimos tempos, aí dos últimos dois anos pra cá, nossa amizade se estreitou. E eu conversei com ele, Caio, eu tava acompanhando nos Instagrams por aí muitos clubes de leituras acontecendo. E o que tu achas de nós pegarmos, criarmos um clube de leitura pra que as pessoas pudessem se motivar a ler os livros clássicos da literatura cristã. E aí o Caio achou a ideia sensacional, ele já abraçou de antemão e começamos a trabalhar esse projeto há um mês atrás. E planejamos como seria esse projeto. Mas por quê? Qual é a ideia desse projeto? Ele é, Michelson, a materialização da proposta do projeto Cristianismo Absoluto. Por quê? Porque a pergunta que nós fazemos é como eu posso ajudar as pessoas a conhecer esse olhar. Na verdade, não é um olhar novo. Na verdade, é uma recuperação do olhar do Cristianismo. Como era a verdade com V maiúsculo? Como nós podemos? Aí nós pensamos o seguinte, já que está vindo esse crescimento de clubes de leitura, que são clubes de leitura? As pessoas vão lendo o mesmo livro e vão trocando ideias ao longo da leitura do livro, vão refletindo sobre aquilo, vão compartilhando suas experiências através do Instagram, coisas simples como tirar foto do momento que está lendo ou perguntas, trocando ideias, apresentando as citações preferidas, marcando encontros online ou até ao vivo. Isso tem crescido muito. O que é que nós estávamos planejando fazer? Estamos planejando fazer? É que motivar as pessoas a ler os clássicos da literatura cristã, de autores que fazem esse olhar da realidade a partir do ponto de vista cristão. Autores que são consagrados, autores cujos consagrados no sentido assim de que seus livros influenciaram multidões. E aí nós pensamos, vamos levar isso à frente. Isso é um ponto, porque nós precisamos entender e construir, entender que é possível construir uma fé que pensa e um crer, uma fé que pensa, desculpe, e um pensar que crer. A gente pode construir isso. E um outro ponto, Michel, que pouca gente sabe ou se dá conta, é que há estudos que indicam que 68% dos jovens cristãos que entram nas universidades cristãs, acabam se afastando da fé. E muitos se perguntam quais são as razões para isso. Aí a primeira, logo, o vilã é a universidade. O que eu discordo, não é a universidade, é a principal vilã. E há outros estudos tentando esmiuçar esse problema e demonstram que o principal ponto começa no relacionamento fraco que aquele jovem tem com a sua fé, a espiritualidade mesmo. Um outro ponto é um cristianismo de entretenimento. Boa parte dos jovens foi sustentada apenas por um cristianismo de entretenimento. E o terceiro ponto que levanta é a falta de conhecimento e solidez no cristianismo. E isso até, Michel, aproveitando essa nossa conversa, me lembra um episódio que eu vivi de uma jovem que eu conheci, que de um momento assim, pegou todo mundo de surpresa e se declarou ateia. E quando ela se declarou ateia, eu fui conversar com ela. E eu perguntando assim, mas o que aconteceu? Aí ela, relutante, até que ela, não, ela se encaminhou para uma linha de visão de mundo que não aceitava muito a ideia de sacrifício de animais que estão na Bíblia. E também ela disse o seguinte, ah, eu li um livro. Ela leu um livro de um ateu famoso que criticava o cristianismo e atacava viamentemente o cristianismo. E aí eu perguntei, mas quantos livros sobre o cristianismo e sobre a realidade você leu? Aí ela me respondeu, nenhum. Aí eu perguntei, não é injusto com o cristianismo você ter esse tipo de relacionamento com ele? Aí ela, talvez. Então, é esse tipo de situação que nós gostaríamos de ajudar a evitar. Permitir que você possa rever, desenvolver o cristianismo de uma maneira sólida, através da literatura bem planejada. Não sem saber, às vezes as pessoas querem ler livros, mas não sabem qual é o melhor livro para ler, para aquele propósito. Então, nós vamos fazer, fizemos essa seleção, vamos fazer outras para a pessoa ler e pensar sobre isso e se motivar. Que é gostoso, né, Michel? Eu só estou lendo, tá? E para fechar essa pergunta, tem uma motivação egoísta também, que eu brincava com o Caio, dizendo, Caio, tem uma outra motivação egoísta, né, Caio? E aí ele, claro, cara, a gente não tem ninguém para falar sobre isso. Então, a gente quer trocar essa ideia, a gente quer compartilhar com as pessoas. Então, eu quero ter alguém para dizer, poxa, eu li aquela página, você viu como foi incrível? Foi, foi tão legal e tal. Então, seria isso. Que ideia ótima essa, né? Agora, você falou aí, Rafael, que os livros selecionados são clássicos da literatura cristã, ok? Isso quer dizer que esse projeto tem que ver com alguma denominação? É para alguma denominação específica ou é aberto para todas as pessoas? Muito importante você tocar nesse ponto. É um projeto aberto a todas as denominações. Nós não pretendemos escolher livros cujas temáticas sejam de crenças específicas de uma denominação ou outra. A ideia, doutrina, as coisas, não é o objetivo nosso. Ah, mas deveria ser, deveria, com outro objetivo. Para o objetivo do projeto Cristianismo Absoluto é rever as bases de crença, não doutrinárias, mas a base principal cristã, que é comum a todas. Então, nós vamos ver isso, o amor de Deus, o que significa um ser superior que nos criou e que quer o nosso bem, esse relacionamento dele, o sofrimento humano, leis morais, reflexões sobre a sociedade. Vamos pensar isso sobre os princípios cristãos. Então, se você é de qualquer denominação cristã, ou se nem é de uma denominação cristã, mas tem o interesse de refletir sobre esses assuntos, sobre a visão de mundo cristã, pode vir e participar. Vai ser um prazer ter você conosco. Eu peço para vocês um passo de fé, um passo de confiança sobre o que você vai ver. Eu duvido você não se surpreender com as leituras que nós vamos fazer, porque elas marcaram épocas. São sensacionais. Os autores não são qualquer um. Bom, já que você falou de autor aí, então, como foi feita a seleção dos autores e o que eles têm de especial? Você falou que são autores consagrados, autores que permanecem ao longo das décadas como sendo até best-sellers, alguns deles. Como foi esse processo de seleção, Rafael? Exatamente. Foi difícil, Michel. Eu e o Caio, a gente marcou. Ainda estava aqui numa horanhã. Hoje já está mais complicado, mas estava ainda o momento mais aberto para reuniões. Aí eu e ele fomos a um local tomar um chocolate quente e conversar um pouco sobre o projeto. E aí fizemos a seleção dos livros. E pensando nos autores, a nossa pergunta é quem são os classes? Aí nós fizemos uma pesquisa antes e fomos ver quem influenciou. A ideia era quem influenciou mais e quem continua influenciando. Então, esse foi um dos parâmetros. Quais são aqueles livros e aqueles autores cujas ideias, até hoje, elas reverberam a sociedade e que influenciaram outros pensadores? Esse foi um dos pontos. Mas não foi fácil, porque nós queríamos o seguinte. Porque, às vezes, algumas pessoas, inclusive, Michel, nos abordando no WhatsApp, perguntando, mas vocês deviam ler esse, vocês deviam ler aquele. Aí eu disse o seguinte, olha, existem livros sensacionais, fantásticos hoje. Só que nós precisamos fazer uma escolha. E o critério é quem são os clássicos, que têm essa visão de interpretar a realidade. Então, esse foi o ponto. Aqueles clássicos e que afetaram mais a sociedade, que são reconhecidos, inclusive, por até não cristãos. Esses foram os critérios que nós consideramos. Vocês podem discordar? Talvez, existem uns que eu até hoje penso, será que eu não devia ter incluído? Mas eu quero deixar claro que é só o começo do projeto. Nós vamos ler alguns, vamos nos concentrar em três autores principais esse ano, nas suas principais obras. Terminando esse ano, nós queremos depois novos autores e vamos revendo essa lista para ir motivando as pessoas. Que bom, ótimo mesmo. Agora, você falou em três autores, né? Antes de falar desses três e quais foram as obras selecionadas, como as obras foram escolhidas? Porque você tem aí autores que escreveram muitos livros, dezenas de livros. Quais foram os critérios para escolher as obras desses autores? Isso, isso é importantíssimo. Michel, por um bom tempo, eu e o Caio averiguamos os estudiosos que eles... O que os estudiosos da literatura cristã comentavam sobre esses autores. Nós fomos nos perfis que falam, tem perfis específicos para cada autor em alguns lugares, tem sites específicos para esses autores e nós fomos tentar fazer uma seleção. De antemão, quando a gente observa... Até o Inquipédia ajudou a gente nisso. Porque no Inquipédia eu nem sabia disso, eu aprendi isso agora. Quando ele fala de um autor, ele tem lá um termo chamado... Magno op... Magno opus. Ou é a opus magnum, em latim, que quer dizer a obra magna dele. Então, ele sempre... A Inquipédia separa dois a três exemplares, livros ou obras, que o autor escreveu, considerando as principais. Então, a gente utilizou várias fontes de classificação até estabelecer quais seriam três obras principais de cada um desses autores. Então, foi mais ou menos nessa forma. Porque muita gente vai dizer... Tem colega... Mas, desse ponto, devia ter sido esse. Não sei o que devia ter sido esse. Mas, a gente tentou, mas nem sempre vai ser unânime, né? Mas, tá bom. Então, já que o critério foi bem apurado aí, né? Qual foi a primeira obra escolhida para dar o start aí para o projeto Clube de Leitura do Cristianismo Absoluto? Qual é o primeiro livro? Esse aí não tivemos nem dúvida. Esse aí não teve dúvida. Por quê? Porque ele se encaixa perfeitamente no perfil do projeto, que é a obra do C.S. Lewis, o escritor inglês, professor em Oxford, de literatura. Essa aqui é a edição que eu tenho. Inclusive, o Michelson tem uma edição mais recente. Deixa eu me exibir um pouco aqui. Isso. Tem essa edição mais recente. Comprei de novo só porque eu vi a coleção relançada nesse formato aqui, muito bonito, com capa dura. O Cristianismo é um clássico. O meu colega comprou esse. O Caio Magno, ele comprou esse aí também. Ele fez um comentário, Michelson, que eu ri, mas eu achei sensacional. Ele disse assim, Rafael, tu acredita que eu nunca li Cristianismo Absoluto? Por quê? Porque eu queria um momento para eu ler. Não era assim qualquer... Não era uma leitura. Era a leitura. Eu disse, cara, toma figura, toma figura. Porque realmente, Michelson, esse livro que foi uma obra resultante de um projeto muito tocante até. Pouca gente às vezes sabe que o C.S. Lewis foi convidado pela BBC para fazer mensagens de rádio durante a Segunda Guerra Mundial para servir de inspiração, alento e estímulo para os soldados que estavam enfrentando a Segunda Guerra Mundial. Então, o C.S. Lewis, ele conta que foi um trabalho extremamente fácil para ele. Porque o que pediram? Pediram para ele falar sobre o Cristianismo. E ele foi falar sobre o Cristianismo para essas pessoas. Uma coisa, Michelson, que é interessante, eu acho até inusitado, é que se a gente pensa hoje em dia em escrever um texto para motivar, para dar alento, orientação para pessoas em um momento como esse, eu acho que esse perfil seria o último que a gente escolheria. A gente iria lá mais para uma linha mais emocional, mais tocante, alguma coisa assim. Não, e ele escreveu foi sobre reflexões dos princípios do Cristianismo. O que é o sofrimento? O que é a oração? Os milagres? Como Deus atua na nossa vida? Essa ideia de um Deus, como é? Então, ele escreveu e dessas áudio-palestras, ele organizou depois e virou para o livro Cristianismo Absoluto, que se tornou um marco na história do Cristianismo. Por quê? Porque esse livro... Cristianismo Puro e Simples, né? É, Cristianismo Puro e Simples. Obrigado. Exatamente. Eu falei tanto Cristianismo Absoluto hoje, mas é o Cristianismo Puro e Simples. Porque a ideia é essa. O que é mais simples e puro que há no Cristianismo, que é comum praticamente a todas as denominações... A essência dele, né? A essência do Cristianismo. E ele escreveu esse material e já é um livro que tem décadas aí de publicação, foi desde 1940, de quase 50, foi por volta de 1950, que foi se tornando livro. Mas, de lá para cá, o livro nunca deixou de inspirar. Até hoje, você vê pessoas fazendo diversos elogios a essa obra. Então, não podia estar fora. Só uma curiosidade aí para os nossos amigos, né? Alguém saberia dizer o que quer dizer CS, essa sigla aí? CS Lewis? O nome dele é meio estranho, né? Clive Staple Lewis, né? Clive Staple Lewis. Mas, ok, olha, a escolha foi muito acertada, né? O Cristianismo Clive Staple Lewis é realmente um clássico, né? E que leitura, que leitura fabulosa, que leva você a pensar em muitas coisas. E pensa assim, né? Se ele foi concebido para inspirar, motivar, confortar pessoas que estavam vivendo uma guerra, um conflito, pensa no grande conflito, então, né? Como isso pode motivar todos aqueles que estão enfrentando também lutas, e todos nós enfrentando lutas. Lutas, nossas lutas pessoais hoje. Então, é uma obra muito boa, não é só uma obra racional, como é muito comum, né? Na literatura de Lewis, né? É muito racional, muito lógico, né? Mas também é uma literatura que toca, que comove, né? Exatamente. Vocês vão falar de algum outro livro dele também, Rafael? Só para a gente dar um spoiler aqui? Exato, vamos sim. Como eu falei, nós selecionamos três autores e nós vamos fazer o rodízio entre eles. E cada um desses três, nós fizemos um cálculo que temos aí por nove meses até o fim do ano. Cada um desses autores, nós vamos ter três obras e vamos fazendo esse rodízio. E como vai funcionar? O Lewis, nós escolhemos o Cristianismo Puro e Simples. Um outro livro é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Exatamente esse que o Michel está mostrando. Eu tenho essa edição. É uma parábola muito interessante, né? É uma parábola super interessante, bem humorada, tá? Eu li alguns trechos desse livro, mas isso que eu quero já dizer, Michel, nem todos os livros eu li. Eu tenho a maioria, mas alguns eu não li. Vai aproveitar agora, então. Vamos aproveitar agora. E esse livro é muito interessante. A ideia é exatamente o que o Lewis pensa. Ele quer fazer você pensar através de uma metáfora, de uma analogia. E você vai ver um livro onde supõe o diabo escrevendo a um aprendiz e isso vai mostrar a reflexão sobre o mundo hoje. Certo. Rafael, eu não sei se já pode dar um spoiler também mais pra frente aí. Pode. Mas vocês também escolheram um autor que, inclusive, inspirou Lewis. Foi uma das pessoas que foram usadas por Deus pra fazer com que Lewis reconsiderasse seu ateísmo e abraçasse o cristianismo. Que foi o Chesterton, né? Exatamente. Vocês escolheram também obras dele, né? Eu sou apaixonado por esse autor faz tempo, até porque eu me identifico com ele, né? Um jornalista, pensador, né? E... Aí, Michel... Olha... Exatamente. Eu fico animado. Eu tô sorrindo aqui de uma orelha a outra. Porque falar desses autores e o Chesterton em especial me motiva muito. Ó, você tá com a obra comemoração centenária de uma das obras mais marcantes, que é o Ortodoxia. Michel, me permite só ler o que... Dois comentários dessa obra, do Chesterton, que estão... Um feito pelo jornalista Reinaldo Azevedo, onde ele diz... Leiam por amor à inteligência. O Ortodoxia, que acaba de ser relançado pela editora Mundo Cristão. E o jornal O Globo diz... Uma eloquente apologia do cristianismo contra filosofias e doutrinas do início do século XX. Pensa, jornais seculares elogiando um livro cristão. Um livro cristão. Impressionante. Aí, Michel... Esse, como você disse... O Chesterton, né? O Chesterton. Michel, se eu nem sabia, mas na preparação desse projeto, eu fui lendo sobre o Chesterton, eu descobri que ele tinha dois metros e nove. Dois metros e nove. E cento e quarenta quilos. Dois metros e nove. Era um gigante. Não só fisicamente, como mentalmente. As ideias nas letras. As ideias. Sabe, eu pensei que os livros do Chesterton são daqueles tipos que você tem que degustar cada palavra, cada parágrafo. Tem parágrafos aqui que eu lia três, quatro vezes. Lia, voltava, digeria. É algo fantástico, realmente. E o tom irônico que ele usa, a comédia ácida que ele tem, isso é sensacional. As tiradas. As tiradas. E como você falou, a gente nem comentou isso, mas o C.S. Lewis, por muito tempo, ele foi ateu. Depois que ele se converte, e nesse processo, ele reconhece que a literatura do Chesterton, o livro Ortodoxia, o livro... Esse outro aqui. O Homem Eterno. Exatamente. O Homem Eterno foram livros que influenciaram a conversão do Chesterton, do C.S. Lewis, ao cristianismo. Então, são duas das obras do Chesterton. A outra obra, não tenho, que é O Que Há de Errado Com o Mundo. Então, também é do Chesterton. Nós ficamos até em dúvida. E uma das dúvidas que nós tivemos foi se primeiro seria o Lewis ou primeiro seria o Chesterton, obedecendo a ordem histórica. Cronologicamente, talvez... Cronologicamente. Depois, Lewis, mas em termos de importância, de abrangência... De importância e de didática, talvez, no início, sim, para uma leitura, a gente optou pelo cristianismo puro e simples do C.S. Lewis. Bem pensado. Rafael, você me permite ler aqui um trechinho aqui na introdução. O Felipe Yancey, que escreveu o prefácio desta edição aqui, ele cita aqui um parágrafo aqui do Chesterton. Aliás, você sabe o que é G.K. Chesterton? Outra curiosidade aí, né? É Gilbert Kate Chesterton. Mas a gente sempre chama de G.K. G.K. Chesterton, exatamente. Então ele diz assim, olha só que interessante o que o Chesterton propõe aqui. Para responder ao cético arrogante, não adianta insistir que deixe de duvidar. É melhor estimulá-lo a continuar a duvidar, para duvidar um pouco mais, para duvidar cada dia mais das coisas novas e loucas do universo. Até que, enfim, por alguma estranha iluminação, ele venha a duvidar de si próprio. Interessante, né? É a cara do Chesterton. Exatamente. Em vez de confrontar um cético com o ceticismo dele e tentar provar que Deus existe, faça com que ele duvide, 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 até o momento que ele possa duvidar de si mesmo e colocar em xeque o próprio ceticismo, né? Porque o cético, por exemplo, é aquele que duvida até de si mesmo, né? Então é muito legal, né? Muito bom. Parabéns pelas escolhas. E o Homem Eterno também é um livraço, né? É um livraço. Outra coisa interessante, né? Lá naquele tempo, o Chesterton já era um anti-evolucionista, né? Ele brinca aqui com a ideia dos Homens das Cavernas, ele meio que debocha desse tipo de coisa, né? É incrível. É incrível mesmo. Ele faz a gente pensar sobre coisas simples de uma forma diferente. Ele diz assim, cara, mas já pensou sobre isso? Ele fala dos processos de escavação, ele fala dessa questão do resgate da história antiga e como é esse processo e algumas coisas que a gente não para pra pensar. Eu acho incrível, incrível. Muito bom. O Rafael, outro autor que vocês vão trazer aí pra essas discussões é esse aqui, né? O Francis Schaeffer, né? Ele é citado pela Nancy Pram. Ali, ó. Pelo menos um é o mesmo, né? É citado pela Nancy Pram. Os dois, os dois. Os dois são os mesmos. Ah, são iguais, são iguais. É, muito bom. Mas esse aqui, ó, você tem, né? Esse eu tenho, mas é uma outra capa. É outra edição. É outra edição. Esse aqui, Michelson, eu posso dizer que na ordem de... Eu já falei aqui, mas eu repito, eu conheci esses livros através do material do Michelson. O Michelson me apresentou, primeiramente, o livro, o Chesterton e depois o Nancy Purse. E com a Nancy Purse, ao ler a história do livro da Verdade Absoluta, que nós já comentamos aqui, eu descobri que o mentor dela, aquele que a levou à conversão para o cristianismo, foi um homem chamado Francis Schaeffer, que morava em uma casa na Suíça, naquela visão, assim, bem bucólica ali da Suíça, montanha, aquela casinha lá. Só que era uma casa diferente, num projeto chamado Labri. Uma casa onde escritores, personalidades, iam para lá para ouvi-lo. E o que é que o Francis Schaeffer fazia? Refletia sobre a realidade através do cristianismo. Falava sobre música, sobre arte, sobre história, sobre o ponto de vista cristão. E isso levou, Michelson, muita gente a ser convertida. Existem políticos hoje americanos que vieram desse projeto. A escritora Nancy Purse, reconhecida mundialmente, é um fruto desse projeto. E aí eu fui ler, Michelson, eu simplesmente caí de quatro por esse autor. Porque eu nunca imaginei que livrinhos tão fininhos como esse, que é o A Morte da Razão, que eu já lei três vezes. Porque eu leio, eu leio, eu tenho que ler de novo. É um livrinho tão simples como esse, tivesse tanto poder. As ideias básicas da Nancy Purse são do Francis Schaeffer. E eu disse, quero lê-lo. E aí, ao pesquisar sobre ele, eu descobri que uma famosa trilogia do Schaeffer é essa. Ele escreve A Morte da Razão. Primeiro, se eu não me engano, é o Deus que intervém. Depois, A Morte da Razão. E o Deus que se revela. Uma forma profunda, muito inteligente de pensar a realidade e a nossa relação com Deus. É um livro sensacional. Eu posso te dizer que ele se tornou hoje um dos meus livros de cabeceira. Que bom. Por isso que ele se uniu ao G.K. Chesterton e ao C.S. Lewis, como os autores escolhidos pelo Clube de Leitura para iniciarmos a nossa jornada. Parabéns pelas escolhas. Vocês foram muito felizes e é um ótimo start para esse projeto. Rafael, agora é o mais, talvez o mais importante. Ok, adorei, gostei muito disso. Como serão as reuniões? O que as pessoas que estão nos assistindo agora devem fazer, podem fazer, para se envolver com esse projeto aí, Clube de Leitura do Cristianismo Absoluto? Primeiramente, Michel, a ideia é que o principal meio de comunicação vai ser o Instagram, o perfil no Instagram, arroba Cristianismo Absoluto. As pessoas através de lá. Eu ainda não coloquei no site do Cristianismo Absoluto, mas conversando com você, eu me lembrei, é preciso fazer essa, migrar essas informações do Clube de Leitura para lá. Mas o principal meio vai ser o nosso Instagram. Nesse Instagram, a gente vai ter o que nós pretendemos fazer. Durante o processo da leitura, lá tem o plano de leitura, vai ter as datas dos encontros. Nós vamos fazer encontros virtuais. Isso, pessoal, Clube de Leitura tem o plano. Amanhã, como o Michelson falou, e isso temos aí, exatamente, nós temos as postagens sobre quem são os autores, quais são os livros. E vocês, o nosso plano é a leitura de um livro por mês. Então, a média dá por volta. Ali, nós fizemos as contas de 10 páginas por dia. O que é bem tranquilo. Até, para algumas pessoas que talvez não tenham tanta prática de leitura, podem estranhar, mas o primeiro livro ainda vai nos ajudar também nisso, porque o C.S. Lewis dá 10 páginas, mas é um livrinho pequeno. São páginas pequenas. Então, é uma boa forma de ir aquecendo, pegando o ritmo pela leitura. Você vai observar que a pessoa vai poder ler, vai esquentando, vai pegando o ritmo. E, ao longo da sua leitura, Michelson, nós vamos criar várias maneiras de interação. Fotos dos trechos que você gostou mais, comentários, perguntas. E, quando completar o mês, nós estamos agendando para dia 18 de abril, nosso primeiro encontro virtual. Nós vamos pensar de uma forma, talvez pelo próprio Instagram mesmo, ou um outro mecanismo, mas a ideia é sentarmos e conversar sobre isso. Olha, o que você achou do livro? Qual trecho te marcou mais? O que você poderia... O que mudou na sua vida? E pensarmos sobre como foi a leitura do livro ao longo desse período. E é exatamente assim que funciona um clube de leitura. É interessante observar, Michelson, que eles têm se disseminado muito essa ideia do clube de leitura. Muitas pessoas estão se reunindo para ler e conversar. Agora, o que é melhor do que ler e conversar sobre o cristianismo? Agora, sim, nós já fazemos muito sobre a Bíblia e é o principal, a principal fonte da leitura de reflexão é a Bíblia. Mas e aquela literatura que transformou tantas pessoas, as consagradas? Vamos ler sobre elas. Então, o mecanismo vai ser esse. Instagram, compartilhar, ver as informações, mandar perguntas, interagirmos. A gente, a princípio, não vai criar nenhum grupo de Telegram ou de WhatsApp, por enquanto. A gente está evitando isso, porque as pessoas estão um pouco aversas a esse tipo. Mas o Instagram vai ser o nosso meio, Michelson. Então, você que está acompanhando aqui esse vídeo, já vá lá, né? Arroba Cristianismo Absoluto, já se inscreva ali no perfil do Instagram e já começa a receber as informações, né? Essas artes aqui estão sendo postadas, informações estão sendo compartilhadas ali. Lembrando que no dia 15 de março já começa, né? Então já está aí. Exatamente. Faça plano de ter o livro também em mãos, né? De alguma forma, se for online. É o livro e-book aí, ou o livro físico. E-book, tem isso. Tenha o livro e com certeza você vai ser muito abençoado por essa leitura. E aí uma motivação a mais, né? Acompanhando, junto com pessoas que estão lendo ao mesmo tempo. E no fim desse mês, então, um bate-papo aí, um debate, né? Sobre o livro. Certo? Isso mesmo. Isso mesmo. E, Michelson, é lindo ver como uma coisa, essa pandemia trouxe tantas coisas ruins, mas uma coisa boa, muita gente está redescobrindo o prazer pelos livros. Muita gente em casa, eu tenho visto aí nos Instagrams, eu acompanho muitos livros, muitos perfis sobre livros e leituras. E é incrível ver, Michelson, o número de seguidores. Eu já encontrei com pessoas que a única coisa que fazem é abrir os livros, ler e compartilhar com as pessoas, com milhares de seguidores. Isso é muito bom. Muito bom. Eu estou muito feliz com essa ideia. A gente até conversava antes, né, Rafa, offline aí, né, que existem crises aí, né, anunciadas e que realmente se confirmaram, né? Talvez no mundo das revistas, enfim, né? Mas o mercado livreiro, ele continua indo bem até, porque, como é o caso aqui dessas coleções, né? Agora as editoras estão se preocupando mais com os leitores mais apaixonados, assim, né? Então, eles estão relançando coleções. Eu comprei de novo agora uma coleção do Orson Welles, né? Então, ali, 1984, Revolução dos Bichos, né? Eram três ou quatro livros que vinham ali num formatinho, né? Uma coleção com capas parecidas. Estava muito barato, era uma promoção. Eu desobedeci a minha esposa e comprei. Por que desobedeci a minha esposa? Porque, assim, ela tem dito assim pra mim, olha, enquanto você não lê tudo aquilo que está na fila, você não compra mais, então, né? Só que, de vez em quando, eu desobedeço, peço perdão e sigo avante. Até vou revelar um segredo aqui pros meus telespectadores aí, os seguidores do meu canal, que esse ambiente aqui onde eu gravo os meus vídeos, só as minhas lives, na verdade, é o meu quarto, né? Porque, assim, a minha casa tem três quartos, só que eu tenho três filhos, duas meninas e um menino. Antes de o Mikael nascer, um dos quartos era a minha biblioteca, era o meu escritório. Quando ele nasceu, obviamente, eu tive que liberar o quarto pra ele, né? Então, eu trouxe pro meu quarto de casal aqui os meus livros. E eu costumo dizer assim, nesse quarto estão as duas coisas que eu mais amo no universo, no mundo, né? A minha esposa e meus livros, né? Então, esse é o ambiente aqui, né? Mas, então, como eu falava, ela disse assim, a minha esposa, leia primeiro aquilo que está na fila, né? Mas, um dia, eu a convenci com um artigo do Vitor Hugo, em que ele fala sobre a antibiblioteca, a importância de uma antibiblioteca, né? Ou seja, não faz mal você ter muitos livros que você não leu ainda. Vários aqui eu já li, obviamente, né? Durante toda a minha vida de leitor. Eu sou um leitor apaixonado desde cedo, desde a adolescência, né? Mas tem muita coisa aqui que eu não li ainda. Li partes, de vez em quando surge uma demanda, uma necessidade, um estudo, um artigo que eu tenho que escrever, né? Aí eu vou lá e eu sei que eu tenho aquele livro. A gente brincou até agora há pouco, né, Rafael? Que é uma espécie de segundo cérebro, né? Está aqui. Exato. Eu posso acessar a qualquer momento, posso puxar daqui. Tem mais livros aqui do lado também, que eu nunca mostrei. Tem mais pra lá também. Enfim. Então, essa anti-biblioteca, ela é interessante porque ela mostra pra você o quanto você ainda não sabe. E faz com que você se sinta humilde, né? Não é porque eu já li centenas de livros que eu agora sou, sabe tudo. O que é isso? Existem milhões, bilhões de livros por aí e você nem teve acesso aos tais ainda, né? Então, a anti-biblioteca, como dizia o Vitor Hugo, né? Ela é importante pra nos mostrar o quanto não sabemos ainda. Aí minha esposa meio que se convenceu e disse, tá bom, quando forem boas promoções, fica à vontade. Que legal. Não, o meu filho, quando toca aqui a campainha durante o dia, aí ele diz, correio. Aí ele olha na câmera lá e vê que é correio. Aí ele diz, é livro, papai, é livro, papai. Ele já sabe. Não é um momento especial, né, Rafael? Ah, olha só, eles sabem conquistar a gente. Porque você tá mal, aí você pede um livro, aí chega aquela embalagenzinha fechada, aí você abre. É um presente pra si mesmo. É sensacional. Unboxing, né? Unboxing de livro é a coisa mais satisfatória que existe. E, Michelson, você falou algo assim que é muito interessante. Essa ideia da anti-biblioteca, os livros... Aqui eu tô no meu escritório, eu tenho desse lado aqui, você vai ver livros da área mais de filosofia, teologia, história da ciência, e aqui são livros de estudo, trabalho, na área de física, matemática. Mas o que eu gosto, quando eu olho nos meus livros, eu tenho aquele material que é um reflexo da minha história, mesmo que eu não tenha lido. A maioria deles eu não li. Mas muitos deles, boa parte, se não quase todos, eu li trechos, eu li capítulos, eu construí a minha reflexão. Então, hoje em dia, eu vou numa livraria e tem um efeito interessante. Muita gente vai na livraria e fica assim, ah, quero comprar, quero comprar. Eu vou te dizer que o efeito mais forte não é esse. Quando eu vou na livraria, eu olho, aí eu digo, deixa eu voltar pra casa. Eu tenho a minha biblioteca. Uma biblioteca que tem tudo aquilo que eu gosto, livros incríveis, a minha história. E no mundo hoje, onde nós estamos num mundo tão superficial, onde as pessoas simplesmente zapeiam, zapeiam o Instagram, zapeiam o WhatsApp, zapeiam a internet, zapeiar, só passar rápido, sem refletir. Quando eu olho pra esses livros, me dá aquele pensamento de que eu preciso parar e pensar sobre eles, refletir sobre eles, e quando eu sempre reflito, eu fico assim, o que é isso? Essa é uma das melhores sensações do mundo pra mim. Eu tenho lido alguns livros, especialmente de educação, descobrindo alguns autores sobre educação. O que é isso? O cara é genial, esse condicionamento que ele tá tendo. Essa é uma sensação maravilhosa, que os livros nos conduzem. E eu tava assistindo a algum documentário sobre educação, comentando como a leitura, desde cedo, faz com que a criança desenvolva uma mente sólida, racional, lógica. Eu tenho muito orgulho, e eu vou contar um segredo, mas contar o segredo do meu filho. Uma das coisas que mais me deixa feliz, eu gosto de tirar foto dele, quando ele tá lendo. O meu filho lê muito, sem saber ler, mesmo antes de aprender a ler. Em que sentido? A minha esposa e eu dividimos a tarefa de inspirar o meu filho na leitura. Eu sou muito mais leitor do que a minha esposa, então eu leio muito. Mas o que ela fez? Ela leu muito pro meu filho. Todas as manhãs ela leia, todas as noites, antes de dormir, ela leia pra ele. Até hoje ela lê. Ele tem uma prateleirinha enorme só de livros que já foram lidos. E é agora que ele já tá aprendendo a ler, aí ele senta e vai reler os livrinhos que a mãe dele tinha lido. E então, quando ele acorda cedo, ele chega e vê o pai dele. E a coisa mais feliz que eu tenho é de saber que o meu filho é apaixonado por livros. Eu chego no shopping, ele quer entrar na livraria e correr lá pra ver os novos livros. Poxa, isso é uma realização como pai, assim, no shopping. É isso que eu ia comentar também com você, Rafael. Uma coisa que me deixa muito orgulhoso é que quando nós também vamos a um shopping, antes de eles procurarem prazo de alimentação, ou quem sabe comprar uma roupinha, uma coisa assim, vamos pra livraria, né? Todos gostam. Toda vez que vamos lá, eu permito que cada um escolha um livro. Claro que a gente supervisiona, a gente orienta, a gente orienta o livro. Mas eu sempre permito que pelo menos cada um escolha um livrinho ali pra levar pra casa. Então, é um momento muito, muito feliz pra gente, né? E ver aquele ímpulo de livros, né? E ver os filhos também se desenvolvendo nesse hábito, né? É claro que os filhos vão copiar aquilo que vem nos pais, né? Então, isso que você falou, né? De ler pros filhos. A minha esposa também, desde que eles nasceram, né? E até antes, até no ventre, né? Ela sempre leu também livros pra eles. A Bíblia, né? Que é o livro dos livros. A gente não passa uma noite sem, antes de dormir, ler um trecho da Bíblia com a família, com os filhos. O que a gente chama de culto familiar, né? Então, o hábito de ler pra eles e estimular-os a ler também. Deixar livros ao alcance, né? Eu fico muito feliz quando eu tô aqui, às vezes, lendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa. A minha filha vem. Ela terminou de ler um livro. Ela vem aqui na biblioteca, dá uma olhada, começa a pesquisar, olhar e pega um pra ler. Puxa, isso não tem preço. Não tem preço. É incrível. Mas que bom, Rafael. Olha, muito obrigado. Foi uma conversa muito agradável, muito legal. Eu gosto muito de encontrar pessoas apaixonadas pelo que eu também tenho como paixão, que é a leitura. E eu espero que essa nossa conversa aqui tenha motivado os amigos a lerem mais, a buscarem boas leituras pra enriquecer a mente e o espírito, como se diz, e participarem desse projeto. Clube de Leitura. Olha aí. Quem sabe um grande incentivo pra você começar a ler aí os clássicos, né? Junto com pessoas que estão lendo ao mesmo tempo, compartilhar ideias e daqui um mês aí se reunirem. Quem sabe até a gente não faz aqui uma outra live, né, Rafael? Com esse resultado aí, com o que aconteceu ao longo desse mês aí de leitura do Cristianismo Puro e Simples de Clive Staples Lewis, né? Rafael, parabéns mais uma vez aí pelo projeto. Obrigado, Michel. Foi grandemente esse sonho que nasceu, com certeza aí, iluminado por Deus e que muitas pessoas sejam alcançadas por esse projeto aí. Você quer dizer uma coisinha final aí, um recado para os nossos amigos? Claro. Eu queria, em primeiro lugar, te agradecer, não só pelo convite da live, pelo apoio que você, desde o início, quando você soube do projeto, você já se propôs a fazer o possível pra nos ajudar a divulgar e atrair mais pessoas, mas eu quero te agradecer também, porque boa parte, como eu já disse, dessas obras foi você que me apresentou e isso ajudou a transformar a minha forma de ver e de experimentar a realidade. E também, eu quero dizer às pessoas que estão nos ouvindo, pessoal, entenda uma coisa. Pensar é bom. Refletir a realidade é bom demais. E quando você pensa ela sobre uma plataforma sólida, que é o cristianismo, eu sei que pode parecer, às vezes, o Michácio até comentou isso, um pouco de arrogância, mas eu acho estranho quando alguém acredita em algo e não pensa que isso é a verdade. É contraditório. A gente pode ser tolerante sem deixar de acreditar verdadeiramente naquilo, porque ser tolerante não é concordar com a pessoa, mas é aceitar, conviver com ela com o ponto de vista que ela tem. Então, hoje, no mundo que nós temos, parece estranho, arrogante até, dizer que algo é a verdade ou ele é sólido a ponto de ser chamado de absoluto. Mas o cristianismo, em sua essência, nunca deixou de ser assim. Jesus, quando ele não titubeou, ele não fraquejou em dizer uma frase que até hoje ecoa na história. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Então, ele é a essência do cristianismo. O cristianismo é só um reflexo de quem é Jesus. Então, dizer que o cristianismo é a verdade e é absoluto, não vai em momento algum de encontro à fé cristã ou é contrário. Nós respeitamos todos os pontos de vista, mas entendemos que o cristianismo, sim, é absoluto e eu gostaria de convidá-lo a experimentar isso seguindo o canal no Instagram Cristianismo absoluto e nos acompanhando nessa jornada de construção, como eu já disse, de uma fé que pensa e um pensar que crê. Muito bom. Eu prometo que com isso eu encerro. Você falou algo aí muito importante, né? Que me fez pensar também em algo muito importante. Por que cremos no que cremos, né? Por que somos cristãos? Por que pensamos desse jeito? E também lembrei de Blaise Pascal, outro grande pensador aí, cristão, matemático, ósseo cristão, que dizia mais ou menos assim, que as pessoas primeiro conheçam a fé que rejeitam antes de rejeitá-la. Então, são duas coisas importantes. Saber por que eu creio no que creio ou então, antes de rejeitar alguma coisa, saber por que eu estou rejeitando. Conhecer bem essa coisa, essa coisa chamada fé, crença, antes de rejeitá-la. Eu acho que essa aventura aí que vocês idealizaram vai possibilitar fazer essas duas coisas. Rafael, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço. Que Deus continue abençoando a sua vida e também a sua família. Um abraço a você também que nos acompanhou nesse vídeo. Fiquem com Deus.